Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Continuamos aqui na nossa versão remota, nesses tempos de pandemia, mas é claro, né, sempre ampliando, trazendo gente legal para compartilhar conosco histórias, e claro, pessoas que podem nos ajudar a refletir sobre tudo isso que estamos vivendo nesses tempos de pandemia. Bom, o meu convidado de hoje faz da escrita o seu oxigênio. Da poesia a chave para o coração, ele toca as pessoas, com a pena e com as palavras. Aliás, ele dá voz ao verbo. Estou falando do poeta e letrista Alain Dias Castro, que não para de conquistar as fãs aí por todas as partes. Seus vídeos são consumidos por milhares de pessoas e suas redes sociais ganham cada vez mais seguidores. Como ele gosta de dizer, traduz a palavra resiliência como fôlego. Alain, que legal o termo aqui, cara, para esse papo contigo. Obrigado por aceitar o nosso convite, cara. Que prazer, Patrick. Muito feliz de trocar essa ideia com vocês. Obrigado pela apresentação aí. Resumiu em perfeição aí. Obrigado. Que legal, pô. E você, como eu disse, você encanta não só no seu texto, na sua fala. Você tem um papel muito legal nessa forma de você trazer a poesia. Eu acho que conversa muito com esse momento, cara. E eu queria começar o nosso papo, antes de entrar em todas essas poesias, nessa fala. Queria um olhar seu, cara, sobre esse momento que a gente está vivendo. Você que sempre capta essas sutilezas na sua escrita, na sua fala. Que momento é esse, cara? O que é isso que nós estamos vivendo? Uma ótima pergunta, né? Se alguém tiver, me passa. Eu preciso fazer um parênteses antes, Patrick, que não é um objetivo assim, que é uma consequência, que a gente não era esse papo de tocar pessoas, de trazer, às vezes, muitas vezes, respostas. Eu não teria essa pretensão, assim, né? Eu sempre brinco que eu tenho a preocupação de responder uma pergunta que é a seguinte. Toda vez que você vai fazer alguma coisa, que seja inovar, que seja a favor do que você quer, você vai ouvir o que você vai ganhar com isso, né? E esses vídeos, essa poesia que eu apresento, é a substituição dessa frase que você vai ganhar por o que você tem a oferecer. Então, a minha resposta tem sido essa, por sorte, se a gente pode chamar assim, eu consigo a identificação das pessoas, porque eu também sou um cara, eu aproveitei esse gancho, porque eu me questiono muito, que momento é esse? Então, eu acho que essa, não é uma coisa de alguém que chegou lá, que tem respostas e que passa em vídeos. Não teria nem essa capacidade. Eu acho que a identificação vem por ser duas pessoas perdidas, talvez, na mesma direção, né? Então, o meu ponto de vista dessa situação, Patrick, pra mim é, eu acho que é a impermanência na prática, né? Eu lembro de estar no primeiro dia de janeiro, primeiro dia do ano, o Patrick deu uma entrevista pro jornal Gaúcho, eu sou gaúcho, mas moro no Rio há uma década, tava lá passando o fim de ano e fui convidado pra dar uma entrevista. Patrick, eu tinha uma agenda fechada até meio do ano e aquela coisa concreta, sabe? A gente achar que sabe o que vai acontecer amanhã e por isso se ousa planejar, né? Então, é muito engraçado isso. Pra mim, esse momento, eu tô vivendo uma total adaptação, como eu te disse, a impermanência na prática, né? De me readaptar, de não encarar isso de uma maneira muito pesarosa, assim, de conseguir encontrar saídas, circunstâncias, tanto pra minha vida pessoal, quanto pra profissional, que em todos os sentidos, eu posso, sendo bem sincero, dar uma bagunçada, assim, dar uma sacudida, mas, infelizmente, eu diria que não é privilégio meu, acho que tá todo mundo nessa mesma adaptação constante, né? Então, pra mim, é isso, impermanência na prática. Aliás, num dos papos que eu tive aqui com o Milton Ratum, né? O nosso escritor, ele falou assim, Patrick, talvez essa seja a hora da gente mais fazer perguntas do que obter respostas, né? Eu acho que tem um pouco essa incerteza, que é um pouco a vida, né, Alan? Acho que tem um pouco... A gente tem uma falsa ideia que a gente tem controle sobre as... A gente tem controle sobre os nossos atos, né? Mas a gente não tem controle sobre muitas coisas, né? Eu acho que esse momento traduz muito isso, né? Você vê assim também. Perfeito. Você trouxe controle sobre os nossos atos. Acho que a gente tem muita preocupação de, muitas vezes, querer resolver a vida dos outros, os problemas dos outros. Por isso que eu também até me abstenho de querer ser encarado como um cara que dá respostas. Inclusive, tem um livro só de perguntas, assim, de provocações, como eu costumo dizer. Por isso, pela incerteza, até tenho... Eu gosto de fazer umas analogias, como eu escrevo, e tem duas que me remeteram, assim, essa tua fala me remeteu à analogia do barco, onde eu digo... Eu sugiro que a gente pense na nossa família, nos nossos amigos, na sociedade em si, assim, como um grande barco navegando no mar. Só que cada um dentro desse barco, Patrick, leva as suas tempestades particulares. Então, se a gente ficar confortável, diria confortável é uma palavra que sugere comodismo. Então, se a gente ficar saudável dentro desse barco, que bom permanecer ali. Mas se as tempestades particulares tombarem ou prejudicarem a estabilidade desse barco, a gente vai ter que tomar a iniciativa de mudar e sair. Porque, vamos dizer que é egoísmo, você está cuidando das próprias vidas ou focando no que é possível você fazer, mas não é. Porque, enquanto ninguém muda, todo mundo reclama e ninguém se ajuda. Eu acho que esse momento é crucial para a gente perceber isso. Pelo menos eu falo por mim, né? De perceber a importância de resolver os meus problemas antes de tentar levar a calmaria para alguém. Então, e como a minha resposta é escrita, para mim tem sido um mergulho em escrita, assim, gigante, de produção, por uma necessidade até pessoal, particular, assim, né? De externar o que eu sinto, de tentar entender as situações e transpor para a caneta e, por consequência, dividir com as pessoas. Então, é um momento, sim, de olhar para mim e tentar dividir, não soluções, como eu disse, mas também dúvidas, quem sabe, né? As pessoas se identificam pelas dúvidas. E você falou que cada um, né? Como se estivesse aí nesse barco, mas cada um com as suas tempestades, né? Enfim, cada um com a sua história. É. Acho que esse é um momento muito de reflexão mesmo, né? A gente, claro, a gente ouve muito que é um momento de resgate, né? De você tentar conviver melhor com você. Enfim, talvez... Perfeito. Para alguns ir lá mexer nos seus quartinhos, né? Cada um tem lá o seu quartinho, aquele segredo que normalmente a gente vai empurrando naquela rotina da vida, né? Nas suas gavetas ali, né? Exato, nas suas gavetas. Enfim, e esse é um momento quando você para, né? É o momento que tudo depara, né? Vem à tona isso tudo, enfim. É um... Por isso que eu acho que é um processo de muita mudança, né? Você está otimista, Alain? Em que sentido que eu quero dizer? Você acha que essa vai ser uma oportunidade? É claro que a decisão é de cada um, tá? Não dá para a gente falar, enfim. Mas, de uma maneira geral, você acha que essa parada no mundo, né? Essa pausa vai nos ajudar a trazer algumas reflexões que talvez aquela rotina, aquele mundo acelerado estava nos engolindo? Ou você acha que não? Enfim, por onde você caminha? Por onde você está olhando, cara? Eu tenho muita preocupação em não me iludir, né? Então, eu não posso... Também não quero ser totalmente otimista, mas esse problema não é o primeiro que a gente enfrenta, né, Patrick? Então, a gente perceber essa situação como o derradeiro para uma mudança gigantesca, por mais simbólico que seja o momento, eu acredito que quem não percebeu ainda a oportunidade de mudança ou de olhar para o todo, como eu sempre digo ali, quando cada um faz a sua parte, fica fácil perceber que cada um faz parte do todo, né? Então, acho que tem muito isso. Talvez é uma grande oportunidade, sim, mas eu não quero me iludir, porque talvez esse momento de que as pessoas sejam mais tocadas é por uma situação até egoísta, Patrick. Eu explico o porquê. Porque não é a única maneira de se morrer. Então, por que a gente foi ficar atento a isso só agora? Eu sempre digo o seguinte, eu sempre digo que só ajuda o outro quem está bem, mas eu sempre tive porque eu nunca ajudei ninguém, sabe? Eu acho que essa questão nos traz essa noção de finitude, porque a morte está batendo na nossa porta, sabe? Pessoas que a gente ama se foram, estão indo, as pessoas estão confundindo números com vidas, é só mais números. Então, quando essa situação realmente bate na tua bolha ali, ameaça furar a tua bolha, a gente comecei, opa, eu vou ter que me perceber parte do todo e parar de olhar para o meu umbigo. Então, é uma situação pessoal que eu estou vivendo agora, que é a paternidade, né? Eu trago uma brincadeira que é o seguinte, quando eu cortei o cordão umbilical da minha filha ali, eu acho que eu alcancei um distanciamento com o meu próprio ego, assim, eu pelo menos, não vou dizer que cortei, porque é impossível, mas um distanciamento, ou seja, a minha preocupação, eu faço uma brincadeira, não é mais se eu dormir bem, se a minha filha passou bem à noite. Então, eu acho que tem uma questão, quando a gente tem esse cuidado com o outro, assim, essa percepção, esse é o momento de cortar o cordão umbilical com o nosso ego e com a sociedade, inclusive. Eu repito, por que só agora? De repente, porque está batendo na nossa porta. Se for isso necessário para a gente perceber, encarar, sim, esse momento como um antes e depois, maravilha. Mas, repito, eu não sou... Eu não quero ser negativo, mas também não quero me iludir, porque a gente vê agora, as primeiras promessas de mudança, de evolução, a gente já vê que as pessoas estão esperando um novo normal, que nunca vai existir, né? Porque o que a gente vivia antes, eu não consigo encarar com uma situação boa, simplesmente porque já tinha muitas coisas negativas porque a gente vinha fazendo vista grossa. Eu faço uma brincadeira, né? A gente já vinha usando máscara para evitar o outro, a gente já vinha vivendo isolamento há dois, há muito tempo, sabe? Então, por que agora os problemas dos outros vão fazer com que a gente acorde? Que bom que seja assim, mas a minha opinião é porque está batendo na nossa porta. Então, vamos tentar ser positivos, para não trazer só essa situação assim tão egoísta, mas espero que sim, que parta dessa percepção de que se todo mundo fazer a sua parte, fica fácil perceber que finalmente a gente faz parte do todo. Eu acho que é interessante o que você falou, né? Talvez, acho que isso é fundamental se a gente quiser alguma mudança um pouco mais significativa, é sair um pouco da gente, né? Eu quero alcançar o outro, que é muito o que você faz com a tua poesia, com a tua escrita, né? Alcançar o outro, independente. Você faz porque a forma como você acredita, que você enxerga, mas de alguma maneira toca o outro, né? Então, acho que isso é... Isso tem muito sentido o que você acabou de dizer. E te ouvindo, Alan, me veio uma outra questão, né? Que você falou da experiência da paternidade, você acabou de ter um filho, né? Uma filha, a Serena. E eu imagino que você também, nesse turbilhão de coisas ao mesmo tempo, né? De nascimento, de uma vida que surge, você também, há pouco, viveu as dores também de perder um pai, né? Em função da Covid mesmo, né? Ele... Não sei se foi exatamente só isso, mas se veio junto... Mas o que eu quero dizer? Eu estou trazendo esses dois elementos, que é para até quem está nos assistindo e nos ouvindo refletir um pouquinho, né? Sobre esse sentido maior que é essa vida que acaba... Perfeito. E também a finitude. Você também conviveu com a perda. Fala um pouquinho desses dois polos, Alan, que eu acho que é interessante você compartilhar, cara. Perfeito. São dois polos, eu não consigo dizer que são excludentes, né? Talvez sejam complementares, né? O amor e a dor. Então, eu vivi isso, sim, com a perda do meu pai. Vou ser bem sincero, Patrick. Eu sempre tive uma relação com a morte, assim, como uma força motriz, assim, de perceber a finitude e por isso dar valor à vida. E aí, quando a gente tem, de fato, encarar essa situação não é simples, mas me faz perceber a importância de aproveitar as pessoas enquanto estão aqui ainda. Então, essa possibilidade que a gente tem, não necessariamente uma ameaça que a gente vai perder amanhã, mas é uma possibilidade hoje, entende? Então, eu passei um... Eu já tinha quebrado muitas barreiras, assim, em dividir meus sentimentos, em dizer eu te amo, inclusive para superar essa... para que minha vida voltasse a fazer sentido, ter dito eu te amo para o meu pai, assim, em vida. Poxa, não vou dizer que diminui a dor, mas alivia muito, então... E essa questão de perceber a importância da vida através da finitude, ou seja, da morte, ganhou um outro lado agora com a vida, né? Com, literalmente, o renascimento, a continuidade. Então, não necessariamente a gente precisar descobrir uma doença rara para se curar da monotonia, como eu sempre brinco. Eu tive o oposto disso, que é a vida, e pude perceber o privilégio, que é estar vivo, o privilégio é que tem, literalmente, uma vida pela frente. Não só a morte me despertou essa questão de aproveitar a oportunidade, essa benção que a gente tem, que é viver, mas agora a contrapartida. Como eu te disse, são polos, mas não são excludentes, são complementares. Então, eu tive essa presença na minha vida, assim, de maneira inevitável, e estou, sinceramente, assimilando isso. E, sem dúvida, a questão de entender que não acabou, né? Meu pai, a gente está vivendo, estou vivendo depois do fim, porque, como eu te disse, consegui dividir muitas coisas com ele, consegui agradecer a trajetória, e isso me dá um alívio muito grande. Ver minha filha chegando, é o que eu te disse, a sensação de continuidade, né? Aquele alívio de que as coisas simplesmente encerram ciclos, não necessariamente acabam porque vivem dentro da gente. Talvez seja só uma simples frase feita para me consolar, mas tem momentos em que as palavras ajudam, eu acredito muito nisso. E é interessante, porque quando a gente vive na plenitude, quando você consegue externar isso que você, essa convivência que você teve, a história do seu pai, que também se construiu em você, de alguma maneira, né? E você se abrindo, eu acho que você faz muito isso na sua escrita, né? Nas suas poesias, eu acho que ali é você, né? A tua essência. A gente passa a vida, muitas vezes, nos escondendo, né? Com receio de não se abrir, de não... Sabe? De ser... De estar pleno, né? Eu gosto muito dessa coisa de estar pleno, de ter sentido naquilo. E tem um efeito, né, cara? E eu sempre trago um pouco esse momento que a gente está vivendo como uma oportunidade nesse sentido, porque você tocou nessa outra questão que é a finitude, cara. Eu costumo dizer também, e falei um pouco isso também no livro que eu escrevi, quando a gente encontra um pouco... Quando a gente encontra a morte, de fato, a gente encontra é a vida, né? Eu acho que é a vida quando a gente faz sentido, né? Fala um pouquinho sobre essa coisa de estar inteiro, cara. De não temer os sentimentos, de ficar mais leve, né? Passa a ter um pouco a sensação de leveza, né? Acho que isso tem um efeito, né? Perfeito, cara. Eu acho que no relacionamento tem muito essa ilusão também da gente ter que dar o seu melhor, né? Isso não é plenitude, Patrinha. E a plenitude são os dois lados. A pessoa não é o seu melhor, é por inteiro, né? E isso implica em quê? E não está bem o tempo inteiro, não está bem... Ninguém está bem sempre. As coisas não são como a gente planeja, como a gente começou o papo falando. Então a gente está aberto a isso, abrir uma janela para a sinceridade. E aí, eu não me... É claro que a gente brinca aqui em casa, assim que muitas vezes... Eu sou um cara que nas redes sociais sou mais triste do que na vida real. A gente brinca aqui em casa. Pô, o primeiro cara que é mais triste aparece chorando num vídeo. O que é isso, cara? Dividir isso com as pessoas. Mas se eu te disser o alívio que isso me traz, Patrick, de sinceramente não precisar esconder que sim, que eu sofro, que eu tenho sonhos, que eu tenho medos. E o que que isso... Na minha poesia, eu chamo de pontos de encontro. Porque quando a gente tira essa armadura, a gente tem que ser o bonzão, o cara foda que não sofre, ou que sabe que está acima de qualquer coisa, eu posso te dar conselhos. Quando a gente tira essa armadura, a gente tem um ser humano ali. E atrás do Patrick tem um ser humano também. Atrás de cada um que assiste os vídeos, tem uma pessoa ali com medos, com sonhos, com desejos, em fase boa, fase ruim. Ou seja, viver numa vida, quando real, por consequência plena, em momentos bons e ruins. É isso que eu tento dividir ali. Eu não escondo esses lados. E no começo, sinceramente, eu não conseguia assistir os vídeos. Eu me sentia muito constrangido, assim, de poxa, será que eu não me abri muito? Será que esse tema tão pessoal, uma coisa em primeira pessoa, sabe? Mas a consequência disso foi uma liberdade muito grande, por incrível que pareça, assim, a consequência dessa abertura, e gera uma abertura grande, um cara se abrindo, por consequência as pessoas vêm e se sentem no direito também. Pô, eu te ouvi, agora vem cá, me empresta a se ouvir. Então tem muito disso, essa troca. Não, e é interessante mesmo, compartilho 100% do que você disse, porque eu também, eu escrevi um livro, né, que hoje que dá nome ao programa, o 45 do primeiro tempo, onde que eu conto um pouco a minha história de transformação, né, tinha uma vida executiva, eu achei que era hora de parar, refletir, e vamos, vamos, talvez buscar um pouco mais a essência, e nesse livro, que foi um processo catártico, depois eu quero falar com você sobre o processo de escrita, que a escrita tem um poder fantástico, né, acho que você mais que ninguém sabe disso. E no livro eu contei, ele foi um processo catártico, eu fui contando toda a minha vida de alguma maneira, e em um dos capítulos eu falo sobre reflexões sobre a ausência, né, eu fui conhecer o meu pai aos 40 anos de idade, não é que eu fui conhecer o jeito do meu pai, eu fui conhecer o meu pai fisicamente aos 40 anos de idade. Eu conto isso no livro, né, então, poxa, mas você foi muito corajoso, você, pô, você não teve, você não abriu, você contou a história da tua mãe, sim, concordo que eu fui corajoso, mas, assim, eu acho que tem um processo de, primeiro você tem que estar um pouco seguro, né, assim, você tem que estar seguro no sentido de, essas coisas tem que estar bem sólidas em você, uma construção interna, pra você também se expor. Por que que eu tô trazendo esse exemplo a partir do que eu ouvi, do que você tá dizendo? Porque é isso, né, cara, a gente ser muito, a gente ser verdadeiro, a gente conecta com o outro, né, você toca o outro, é uma forma muito clara, aberta, da gente tocar o outro, que faz muito sentido com o que você faz na poesia, né, no seu texto. Vai lá. Você trouxe uma questão muito importante, já tá concreto dentro da gente, a situação ali, eu ouvi um conselho uma vez, Patrick, eu não sou muito de conselhos, mas esse é aquele que você demora a digerir, e é sinal que tem coisa boa ali, né, quando as pessoas têm muita intimidade, tem esse direito de te dar conselhos que demoram a ser digeridos. E nesse caso foi um que eu ouvi o seguinte, resolve teus problemas antes de escrever, não desconta na caneta. Isso, pra que meu livro, o meu amigo falou, porque teu livro não cheire a raiva, não cheire a ódio, você consiga, e eu não consigo diferenciar sinceramente o que eu sou do que eu faço, acaba sendo uma consequência, eu quero ser um cara tranquilo na minha vida pessoal, por consequência eu quero que isso transpareça na profissional, no que eu escrevo. Então se eu usar a caneta como um para-raio, e descontar toda a minha raiva ali, o que eu vou estar passando. A consequência vai ser a raiva, e a gente vai gerar essa força, essa energia, de uma maneira que eu não necessariamente acho que seja inválida, ou cada um tem a sua maneira de exorcizar as suas questões ali. Mas eu prefiro, como eu te digo, eu quero viver de uma forma positiva, então resolve teus problemas antes de escrever, foi um conselho que me serviu muito, justamente pra digerir as coisas antes de escrever. Tinha essa questão do meu pai, que gostaria de ter vindo pro Rio de Janeiro, é uma coisa muito delicada de se tocar, porque envolve você estar falando do rumo da trajetória da vida de outra pessoa, a gente não tem esse direito de julgar a trajetória de ninguém. Muito menos de me botar, o meu medo era esse, no meu livro Voz ao Verbo, eu conto a trajetória dele, eu digo que por mais parecidos que sejam o caminho, cada um tem que fazer o seu. Então o meu medo era esse, de parecer que fui além do meu pai. Não é isso, cada um tem a sua trajetória, e longe de mim querer julgar o rumo que a vida de cada um toma. Mas eu percebi que realmente eu deveria seguir o meu caminho por conta, dar esse passo a favor do que eu sempre quis. Então, resolveu meus problemas antes, passou por isso, por entender que eu não preciso levar na mochila o problema dos outros, e muito menos tenho o direito de julgar ou diminuir a trajetória de ninguém. Então esse alívio, assim, como você falou, é fruto disso, dessa autoanálise, digamos, dessa autocrítica, assim, para poder dividir alguma coisa, não vou dizer elaborada, mas pelo menos em termos digeridos, assim. Nos deixa um pouco mais leve, leve no sentido de mais pleno, né, eu acho que é um pouco essa palavra. E falando um pouquinho sobre a tua escrita, a tua poesia, eu até compartilhei em umas redes, até antes, nas minhas redes sociais, até antes de pensar em falar contigo aqui no programa, um texto que você faz, eu não trouxe exatamente, mas você fala assim que as pessoas que confundem o que são com o que têm, né, e aí você conta a história que a gente é mais do que um simples crachá, né, que você conta a história de um senhor, um semi-analfabeto, um analfabeto, que ele tinha muita sabedoria, né, e ele fala do encontro com uma outra pessoa que tinha um nome muito mais forte, que tinha um cargo, então eu achei fantástico eu compartilhei isso, porque de alguma maneira conversa com esse meu universo, que é o que eu falo hoje, né, eu falo muito sobre propósito, fazer coisas que fazem sentido, tal, e um dos livros que me influenciou na própria escrita do meu livro foi um que chamava Vida Sem Crachá, né, que é da Cláudia Jutze, que é uma jornalista que também já falou com a gente aqui, então tem um pouco isso, a gente é muito mais do que um cargo, aquela coisa da sua vestimenta, né, tem por trás um ser humano, que é o que você acabou de dizer, né, fala um pouco disso. A pergunta é o seguinte, o texto é o professor analfabeto, e a pergunta é o seguinte, as pessoas que confundem o que são com o que tem, quando perdem seu cargo, se despedem de quem? Eu digo que de quem nunca foram na realidade, porque a verdadeira identidade está atrás do crachá, né, e o meu primeiro livro se chama O Zé Ninguém, que eu lancei em 2014, que justamente falava sobre isso, sobre não conseguir me adequar, me sentir pleno numa sociedade onde eu preciso que meu nome abra algumas portas, eu preciso que o meu cargo, o meu título chegue primeiro que eu. Então esse texto, o professor analfabeto, finaliza com essa, com esse pensamento, assim, não deixe que sua posição chegue primeiro que você, né, a gente perceber que a gente é muito, e eu acho que essa questão, o medo que a gente tem hoje em dia, essa competição de um querer passar por cima do outro, tem muito, está muito focado no ter e o ter vai te trazer o medo de perder, né, e a tranquilidade desse professor analfabeto ali, em dividir a diferença entre instrução e sabedoria, né, como eu digo ali, só a vida ensina a diferença em instrução e sabedoria, a tranquilidade vem de saber que ninguém tira o que você é, então você não está competindo, está competindo contra a tua própria ignorância, contra o teu próprio ego, contra o teu próprio, sabe, então não é uma competição, é uma evolução, porque ninguém tira o que você é, acho que é uma questão que traz um alívio gigante, assim, e para minha surpresa foi muito compartilhado em redes sociais, de LinkedIn, por exemplo, coisas, as pessoas se questionando, sabe, ou talvez querendo alfinetar o chefe, não sei. Pode ser também, tudo cabe, né, mas é que a gente vive, né, a gente estava falando um pouquinho do que era o normal antigamente, antigamente, antes, né, enfim, a gente não sabe o que vai rolar daqui para frente, que tipo de mudança virá, mas é que a gente também está muito sobre a ditadura da alta performance, né, Alan, parece que você acabou de falar, precisa ter isso, precisa ter aquilo, às vezes a gente precisa mais ser do que ter, agora, claro, não estou aqui fazendo o exercício de uma poliana, não é isso, que você não possa fruto do seu trabalho, mas eu acho que tem que ter um encontro aí, uma linha que ajusta, cara, porque correr, 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 não estava legal, cara, não estava legal, não estava legal, enfim, não sei o que virar daqui para frente, mas não estava legal, né. Eu acho que já perceber isso, ter essa grandiosidade, perceber que não está legal e a partir daqui a gente tem que mudar, acho que o primeiro passo para qualquer coisa, que eu sempre digo que é individual, né, se você for pegar os planos de mudança de vários, sei lá, achando de que quiser, de autoanálise, o primeiro passo é admitir que tem algo que te incomodando e quer mudar, e ninguém pode dar esse passo por você, ou seja, não pode empurrar ninguém porque senão vira aquilo que eu estava falando antes, cada um tentando resolver o problema do outro, então, sim, não estava legal, não estava legal para ninguém, inclusive por essa questão da competição que eu estou trazendo aqui, e acho que talvez eu esteja nesse momento tão, como eu te falei, entre morte e vida, percebendo que realmente vale a pena, o que realmente vai valer a pena tirar meu tempo, será que vai ser rede social onde eu vou me dar o trabalho de criticar alguém, onde eu vou tentar expor uma vida que eu não levo para depois desligar aquela câmera e ter que resolver comigo mesmo, vamos atalhar, pelo amor de Deus, acho que é o momento da gente perceber, não só pela finitude, mas como sendo agora talvez otimista, pela oportunidade que estão nos anos de perceber que as coisas acabam, a vida acaba e a gente vai realmente optar viver na ilusão, viver nessa máscara que a gente falou assim, então, de normalidade assim, eu sempre trago uma questão do Gibran, num texto que ele tem do louco, que ele fala que quando roubaram as máscaras dele assim, ele saiu gritando, primeiro, ladrões roubaram minhas máscaras, quando o sol tocou na cara dele pela primeira vez sem máscara, ele saiu agradecendo, obrigado, obrigado, e o que que disseram? É louco, porque aquele que nos compreende, é foda, aquele que nos compreende, escraviza algo em nós, ou seja, a gente tem que partir, por que que a gente precisa do normal? Para entender os próximos passos dos outros, para que a gente não consiga, para que a gente não precise sair de uma bolha de entendimento assim, que é o que eu sempre digo do rótulo, as pessoas precisam rotular, o Alain é assim, o Patrick é dessa forma, então acho que tem essa questão de precisar do normal, para que a gente não precise pensar e não sair, como eu disse, dessa bolha do rótulo, a gente tem que simplesmente digerir o que nos oferece, por que? Sabe? Então, essa oportunidade sim da gente entender que não estava legal e partir para alguma coisa que não seja o normal ou o esperado para justificar algo para alguém. E eu não vejo um momento diferente, um momento melhor do que esse, da gente trazer essas... De ao encontro, do que faz sentido para você, até um colega teu de alguns projetos, o Murilo Gan, que esteve aqui também com a gente no programa, ele até em um determinado momento ele fala assim, aquele jeito do Murilo, todo... Oi papai, ei papai! Essa é a hora, ele falou mais ou menos assim, essa é a hora de você trazer o seu plano B, é a hora do advogado tributarista virar ter a... peotolístico. É que o Murilo é um figuraço. É um pouco essa coisa de... Um momento bom para ser o que tem como essência, né cara? Porque a gente espera, um momento, eu sempre pergunto o que espera, mas até quando, né? E sendo bem sincero, o que me fez, ou resolveu até quando, foi a literatura, onde eu recebi um livro, a minha mãe sempre me deu o conselho assim, você quer escrever desde muito novo, então leia. e me deu na mão um livro chamado Clarissa do Érico Verisco. Cara, um livro legal assim, até que chegou no personagem chamado... Como é que era o nome do... Agora esqueci o nome do personagem. Enfim, como é que era o mesmo nome do... Amaro, Amaro, personagem chamado Amaro, em que ele muda de cidade, e eu já estava no Rio de Janeiro, aquela coisa, procurando desculpas e culpados para não lançar meu primeiro livro, aquela coisa, não é o momento, não é a hora certa, eu não estou pronto. Aí o Amaro tinha isso, tinha mudado de cidade e já tinham passado um ano, dez anos, uma vida, né? E entre o sonho e a realização, olha o que ele diz, cara, entre o sonho e a realização havia um abismo que era preciso vencer com um pulo, que Amaro nunca deu. Eu pensei, poxa, até quando vou viver ali na beira do abismo? Já tinha dado alguns passos porque não pulo, né? Então, esse até quando, para mim é muito forte, assim, porque os sonhos ficam dormindo na gaveta, a gente espera o quê? Sabe? O que o momento ideal nunca chega, bicho. É um pouco aquela frase, né? A gente quer altura, mas a gente teme um pouco o voo, né? Então a gente troca o voo pelas gaiolas, né? Dostoiévs, um pouco, né? Acho que é isso, a gente, às vezes, a gente quer, mas fica amarrado ali na gaiola e da gaiola a gente fica vociferando que o problema é o fulano, o problema é o ciclano, o problema é a minha mulher, é meu chefe, então tem um pouco isso, né? Da gente fazer esse movimento. Como é que foi o seu movimento, cara, desse encontro? Vamos entrar um pouquinho também no seu trabalho da poesia, conta um pouquinho a tua história, até, claro, quem te conhece, muita gente te segue aí nas redes sociais, mas enfim, talvez mais recentemente, mas acho que tem toda uma história de construção, né? Onde você chegou. Fala um pouquinho sobre isso, cara. inclusive eu tenho um poema chamado do Marujo, que é daquele cara que queria mudar, queria dar volta ao mundo e não percebia que o mundo teria que dar a volta, né? Então é aquele cara que levava no barco desculpas, culpados, e aquele barco pesado, não conseguia cruzar a arrebentação e ele voltava pra casa sempre dizendo que no outro dia ele tentaria, no outro dia seria o ideal e eu era esse cara. Sinceramente eu era esse cara esperando que as coisas acontecessem, que meus parceiros de música fizessem sucesso, escondidinho ali atrás da caneta sem me expor. Então, quando eu realmente deixei as mágoas na areia, usando mais uma vez a metáfora do mar, do barco ali, o barco ficou mais leve, eu consegui apontar o dedo não pra acusar alguém, mas pra apontar uma direção pra remar. E eu percebi que eu poderia, o meu grande desejo era ser a voz do que eu sentia, ser o porta-voz do que eu acredito, afinal de contas, né? E aí, essa exposição foi a mais difícil, sinceramente, assim, que eu tinha muitas questões de timidez, de questões de me expor, não é fácil a gente se expor, eu tinha questão também, literalmente, assim, com a minha voz, por isso que eu chamo de voz ao verbo, de já ter ouvido coisas, sabe? seu sotaque é muito isso, ou tua voz é pra dentro, a gente recebe muitas coisas e eu fui trabalhar isso, eu não simplesmente ignorei ou achei que as pessoas estavam, acho que tem um processo muito também de ouvir críticas e assimilar o que é válido e trabalhar isso, eu fui cuidar da minha timidez, eu fui fazer aulas de teatro, eu fui fazer fono, entendeu? Eu fui me preparar porque a minha resposta que eu te disse antes, o que eu tinha a oferecer era o que eu escrevo e eu queria ser o porta-voz disso, literalmente, simplificando a maneira de passar a mensagem, não é que eu não preciso de música, mas e se eu confiasse a ponto, no texto a ponto de que ele funcionasse sozinho? e se eu conseguisse dar cara a isso de uma maneira sincera, porque eu escrevi, eu não preciso ser um ator pra isso, eu simplesmente tenho que falar o que eu sinto, então, esse processo foi muito mais descoberto pessoal e, claro, poder contar com pessoas que estão do teu lado na trajetória, muda tudo, o que mudou demais nessa trajetória foi a vinda da minha mulher pro Rio, que a gente estava à distância, eu vim correr atrás do sonho nesse papo assim, correr atrás do sonho, eu sempre digo que tem a realidade no meio do caminho, então demorou mais tempo que eu imaginava, não foi tão simples assim, mas eu pude contar com a força dela, que me disse o seguinte, Alain, você veio pro Rio pra quê? Não é pra escrever? Então escreve, então é isso, eu não estava botando em prática o que eu vim fazer, por quê? Porque eu estava procurando desculpas, culpados, pra me esconder atrás do tempo dos outros, então, o meu processo foi esse, de auto-descoberta, eu diria, como a Marta Medeiros falou ali no prefácio do livro, é um processo de auto-descoberta que eu dividi com as pessoas, e como eu te disse, o alívio gerado de ter conseguido me expor e superar a autocrítica, que eu acho que é um grande, maiores barreiras, é o resultado. Esse é um desafio, né? Esse é um desafio. Um desafio gigante. E eu gosto de deixar desde o vídeo 1, até a gente estar, vou gravar hoje o 138, se não me engano, é evolução, nada nasce pronto, está ali um vídeo feito com o celular de um cara completamente travado, mas que acreditava em alguma... Tinha vontade e acreditava no texto. Eu acho que isso, para mim, é o mais forte, de acreditar no que eu escrevo a ponto de me expor e o processo foi esse, ganhando confiança, ganhando público, semana a semana, poema a poema, simplesmente por acreditar na vontade de dividir o que eu sinto. Eu costumo dizer também que a gente precisa fazer, a gente fica muito esperando, parece que alguém tem que vir. eu lembro que num processo da minha vida de transformação, eu fui tomar um café com uma pessoa muito querida, o José Luiz Tejon, que hoje é um colega de trabalho, tem uma história incrível, e eu contando para ele alguns dramas, algumas coisas que eu estava querendo fazer, ele me ouvindo, ele me ouvindo, de repente ele falou assim, cara, faça, faça, escreve, se alguém vai ler agora, faça, faça o movimento, porque isso parece uma coisa muito sutil, né, Alan? Uma coisa muito sutil, mas tem um efeito, cara, porque você vai se envolvendo, e eu acredito um pouco nisso, você joga um pouco para o universo, né, assim, tem algo aí que não é nada místico, não é nada, mas assim, tem uma certa, um certo descobrimento e uma certa realização que às vezes não depende só de você, joga, né, eu acho que se você, não tem a ver isso que você acabou de dizer. Total, que se você planejar não vai conseguir, se você for fazer um texto exclusivamente para agradar alguém, porque é o que estão fazendo, que talvez vá durar por um tempo, mas se você estiver buscando uma coisa realmente verdadeira, não há como prever se é bom ou se é ruim. Agora, eu sempre digo, a beleza é questionável, a sinceridade não. Então, essa é a minha busca, eu não quero ser, não quero ter o texto perfeito, eu parei de querer escrever para outros escritores, é muito isso também, sabe, querer provar que escreve bem, eu quero dividir a minha verdade, e isso, a sinceridade é inquestionável, a beleza é opinião, muitas vezes, não é isso que eu estou preocupado. E a escrita vai evoluindo, acho que esse é o processo, o teu primeiro vídeo é uma coisa, os vídeos que você grava hoje são outros, mas, enfim, é um processo, é uma construção, a vida é um processo de construção também, né? Talvez seja essa a graça, a continuidade, a trajetória, a gente conseguir olhar para trás, olha, valeu a pena ter confiado, aquele cara insatisfeito, eu agradeço muito aquele Alan de 20 anos, 18 anos insatisfeito, que conseguiu mudar de faculdade, depois sair do emprego, mudar de cidade, atrás desse sonho, desse papo, assim, porque é construção, cara, as coisas, no meu ponto de vista, não nascem prontas, e acredito nisso. A tua formação, você é jornalista também, ou qual que é a tua formação? Você é escritor, claro, mas eu digo, você fez uma formação, né, de escrita, não foi alguma coisa assim? Sim, sim, eu fiz direito por algum tempo, saí, me formei em publicidade, comunicação social, e depois, quando saí do emprego, assim, eu achei que era o momento de dar vazão, pelo menos tentar, como a gente falou, acho que a tentativa, realmente, é necessária, assim, para desengasgar, eu vim tentar a carreira de escritor, como eu te disse, só que eu não simplesmente parei, e agora sou escritor, eu vou estudar, então, fui me especializar, fui estudar fora, tive essa oportunidade, que eu agradeço muito, não estou dizendo que é regra, mas sim, me especializei na escrita, e essa trajetória passa por ter vindo para o Rio também, e com um sonho na mochila, literalmente, eu era aquele cara que apresentava letras, eu tinha os textos, meu sonho era lançar livros, então eu apresentava em editoras, eu acho que o resumo dessa, de tentar, pelo menos, eu lembro, Patrick, quando eu cheguei aqui no Rio, eu tinha um sofá na casa de um amigo, ou seja, o sofá não era meu, mas representava uma liberdade tão grande, pelo simples fato de estar tentando, eu não saberia até quando ia aquilo, por sorte, eu não me dei um prazo para tentar, porque isso gera uma expectativa grande, mas o fato de sim, não estar mais só dando desculpas, estar botando em prática o que eu acreditava, é um alívio muito grande, eu acho que todo o resto é consequência desse alívio. E a escrita tem um poder fantástico, enfim, pelo menos no meu processo, eu estou falando isso, porque eu imagino o teor do que você faz, é uma coisa muito forte, fala um pouquinho desse poder da escrita, cara, o que é escrita para você? Você sabe que eu muitas vezes me questionei sobre esse poder da escrita, até perceber o quanto ela é forte e tem influência na minha vida, o que os outros escrevem, o que os outros compõem, o que eu escuto, então eu parei de me questionar, e eu vou te trazer um exemplo rápido aqui, como eu parei de duvidar do poder da escrita, da palavra principalmente, uma vez que eu estava no lançamento do meu livro Voz ao Verbo, um cara muito emocionado na fila, não conseguiu dizer o que ele sentia, ele falou para o meu pai, depois eu conversando com o meu pai, ele contou a história, que é o seguinte, resumidamente, ele estava na praia com a mulher, e a mulher começou a se afogar, e ele, por instinto, foi lá, puxou ela, tirou ela da situação de risco, e quando ele tirou ela, ele foi para arrebentar, foi para o fundo, e estava na situação entre a vida e a morte, e ele falou, já está bom, estou satisfeito, já salvei minha mulher, só que ele percebeu que ele não estava satisfeito, ele estava com medo, a gente tem essa mania de confundir satisfação, está bom, já fui no meu máximo, e confunde com medo, e aí ele lembrou de uma palavra, antes de se entregar, de fato, para a morte, para a correnteza, enfim, ele lembrou de uma palavra, de uma música, do Reverb, que é a minha banda, que era, fôlego para remar na volta, fôlego para voltar a remar, e ele ficou com isso na cabeça, rema, rema, e saiu da arrebentação, pô bicho, então, se a força da palavra, pelo menos nesse caso, deu rumo para a vida dela, conseguiu romper a arrebentação ali, a situação que ele estava, eu acho, primordial, que eu acredite, primordial que eu acredite nessa força, porque eu lido com isso todo dia, e isso tem uma influência grande em mim, então, eu respeito muito, o poder da palavra, o poder da escolha, a minha vida é escolher palavras ali, colocar da melhor forma, não só um bom trocadilho, uma boa brincadeira, um bom jogo de palavras, mas por acreditar na força que ela tem, eu tenho muito respeito por ela, e muito cuidado, acho que tem que ter muito cuidado com o que eu divido, porque as pessoas tomam sim como verdade, as pessoas tomam sim, levam para a real, levam para a vida, então, da mesma maneira que eu faço, então, eu tenho cuidado no que eu escolho, e por consequência, no que eu divido. Pô, que legal, Alan, tá, estamos chegando aqui ao fim da nossa, da nossa conversa, acho que, o papo tá ótimo, acho que poderíamos ficar aqui mais uns, mais uma, pelo menos mais uma meia hora aqui, que acho que tem assunto, cara, é, mas enfim, a gente já tá caminhando, eu, eu queria saber, primeiro, eu vou pedir a indicação, como eu te, te, te falei um pouquinho antes, de um, de um livro, né, e de uma música, beleza, mas antes do livro e da música, eu não sei se você tem alguma coisa aí de cabeça, alguma coisa que você pudesse passar, uma mensagem legal também, das suas poesias, alguma mensagem legal do seu trabalho, pra, pra compartilhar com quem vai estar nos ouvindo aqui, nos assistindo, cara? Pô, com o maior prazer, acho que, como eu falei, o bom que eu não ensaiei, porque agora me veio a cabeça falar o poema do Mário, esse que tem esse trecho, pode ser? Vambora, 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 é uma percepção, eu sou um apaixonado pelo Mário, isso eu herdei do meu pai, então, eu tenho a sorte de morar próximo do Mário, e acredito muito na força que ele tem, pra nos trazer tanto a calmaria, essa percepção da força que ele tem, de nos tirar a vida, muitas vezes, mas nos trazer a calmaria, e nos manter bem, então, é um poema chamado O Mar Ensina, que é mais ou menos assim, é preciso remar, o mar ensina, paciência aos que têm pressa, equilíbrio aos que já caíram, mas não deixaram de remar, pra ganhar o mar é preciso perder o medo, e manter o respeito, mas é preciso remar, o mar ensina, é possível encontrar liberdade entre as suas correntes, mas é preciso remar, o mar ensina, a maré de sorte, só chega pra quem um dia entendeu que os ventos, sempre mudam de direção, e não deixou de remar, porque ninguém aprende a nadar na areia, o mar ensina, mas é preciso remar. Você é sensacional, e eu acho que ele encampa tudo isso que a gente acabou de dizer, cara, o preciso remar, é preciso fazer, a gente precisa fazer o movimento, se muda de direção, às vezes é porque tem que mudar de direção, você só precisa olhar... E ninguém aprende a nadar na areia, né? Ninguém, vamos tirar da teoria. Perfeito, acho que casou muito, aliás, foi perfeito aqui pra nossa conversa. Olha, agora sim, pra encerrar, cara, um livro, um livro que você gostaria de indicar, e na sequência já manda uma música aí, pra gente encerrar o bate-papo, cara. Tá. Eu tô num processo de releitura de muitas coisas, nesse processo que eu tô de vida, como eu te falei, entre polos da continuidade e infinitude da vida, eu indico, o que tem me ajudado muito, que é o livro tibetano do viver e do morrer. É muito... Tem sido... Não acabei indo, sinceramente, mas é um livro de consulta que eu tenho, e mais um livro que é da Maya Angelou, que agora, nesse momento que eu tô, eu peguei pelo nome, tirei da estante ali pra reler, que é Cartas à Minha Filha. E a Maya Angelou, pra mim, é a maior referência, assim, na poesia falada, da maneira de trazer o simples através do que ela vive e dividir com toda a verdade. Eu acho que isso muda tudo, a forma, através da verdade. Então, os dois, o livro tibetano do viver e do morrer, e o outro da Maya Angelou, chamado Carta à Minha Filha. Cartas à Minha Filha, alguma coisa, eu não lembro se é plural ou não. Tranquilo. É Carta à Minha Filha, Maya Angelou. Que legal. Pô, adorei as duas dicas, as duas sugestões. E uma música, cara, pra gente encerrar essa conversa aqui na versão podcast. Pode ser da minha banda? Pode. A Maldição de Ser Feliz, acho que é um bom resumo, A Maldição de Ser Feliz, fala justamente disso, no tempo que eu tentava ser normal e não percebi que a maldição, de fato, era se enquadrar e era isso. Então, a maldição não era ser feliz, era ser normal. Qual que é a banda? Reverb e Poesia, A Maldição de Ser Feliz. Show. Adorei. Vou conhecer a música. Não conhecia, mas é uma forma de todos aqui conhecerem também. Alan Dias Castro, cara, muito legal o papo contigo. Obrigado pela atenção, pela sua generosidade, por compartilhar o que você pensa, o que você sente. Acho que valeu o papo, cara. Cara, que honra. eu sinceramente estava com medo de não ter assunto e no fim eu acho que ia mais uma meia hora fácil, né, cara? Obrigado pela gentileza, pela recepção aí. E amei. Valeu. Obrigado, Alan. E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana, claro, sempre trazendo, né, pessoas que têm histórias legais para compartilhar conosco, acho que esse papo ficou muito claro. E você já sabe, se você quiser também sugerir, quem você gostaria de ouvir aqui no programa, vai lá também no meu Instagram, patricksantos.oficial ou no próprio site da Jovem Pan, vai lá e dê sua sugestão. Nós voltamos na próxima semana, um abraço e até lá.